TC News, seu resultado é nossa marca. Tiago, você falou mais do curto prazo, mas pensando no longo prazo, né? Eu vi muitos analistas dizendo que é o momento de ficar fora da bolsa, mas que pensando no longo prazo, a bolsa pode gerar boas oportunidades. Você vê boas oportunidades a longo prazo ou você acredita que por enquanto é melhor ficar de fora mesmo? Sim, Mari, não, concordo, com certeza. E acho que a resposta para essa pergunta não tem uma resposta definitiva, né? Depende do perfil do investidor, do trader, o prazo que ele quer ficar, que ele espera ter o retorno. Então, a pessoa já tem um perfil mais de longo prazo, né? Porque ela não está preocupada com a oscilação amanhã, semana que vem, né? Então, essa oscilação, esse estresse que causa nos ativos aí quando o mercado fica mais turbulento, isso para ela talvez pouco importa, né? Porque ela está olhando, putz, eu quero ver esse retorno daqui a cinco anos. Aí eu acho que é um ótimo momento, sim. Tem vários ativos aí que sofreram muito com esse estresse recente e acho que, com certeza, quem comprar agora, assim, pode até tomar mais um calorzinho ali, mais um sustinho, um sustinho, mas tende a ter um retorno à média, como eu falei antes, né? Está meio exagerado alguns ativos aí. Mas para quem, aí tem que ver o perfil e o objetivo. Tem aqueles que a gente sabe, né? Que gostam de operar ali, putz, fica todo dia acompanhando o mercado, quer tentar gerar um retorno todo dia ou toda semana, né? Claro que não é fácil, não é todo dia que vai dar, mas a pessoa tem esse objetivo, aí eu já tenho... Aí a minha opinião é o que eu estou fazendo, estou adotando essa postura um pouco mais defensiva, tá? Mas a gente vira a mão muito rápido também, tá? Então eu tenho aqui alguns ativos, Mário, que eu separei até, vou compartilhar aqui com o pessoal, que se enquadram nesse contexto aí, que tu me perguntou, né? De papéis aí que estão sofrendo muito por conta desse contexto aí, né? Muito ruim para ativos aí sensíveis a juros, né? Por exemplo, a Simpar. Eu até separei o gráfico dela aqui, ó. Vamos lá. O gráfico semanal a gente vê bem claramente. Eu tracei esse ponto aqui, né? Nessa região dos 5,70, que ela está tocando hoje, tá? Ó, foi um fundo aqui atrás. Tocou várias vezes nesse ponto, né? A gente teve aqui o papel hoje também, né? Aqui atrás também, lá em 2020. Então a gente tem ali um ponto de confluência aí de fundo, né? Foi um fundo em alguns momentos no mercado nos últimos anos. Eu acho que é um ponto que pode segurar, mas também se o mercado degringular de vez, né? Se o mercado azedar de vez, não impede esse ativo de romper, né? Esse suporte, né? Que tende a ser um suporte e vir aqui para baixo, tá? Por isso que aí eu estou até de olho nele, mas eu vou avaliar. Se ele, eu gostaria de ele estabilizar um pouco, né? Essa é aquela famosa faca caindo, né? Ó, a faca está caindo, eu posso tentar pegar ela, né? Quando ela está em movimento, ou espero ela primeiro cair, estabilizar, né? Ficar no chão, opa, ela achou um chão aqui, beleza, agora eu vou juntar ela, né? Então, é isso que eu estou tentando avaliar, tá? Mas é um ativo que está num ponto interessante, sem dúvida, tá? Tem uma região de suporte, acho que eu poderia segurar aqui, ainda mais se o mercado ficar um pouquinho menos estressado, né? Melhorar aí o humor dos mercados. Outro ativo, o Porto Belo, até um pouco parecido aí, esse ponto que tocou hoje, por coincidência, no mesmo valor nominal, tá? 5,60, 5,70, é uma região aí que serviu como suporte ali no início do ano, né? Em fevereiro, o papel chegou a reagir, né? A gente teve uma reação do fundo até o topo recente, de 26%. Então, é uma empresa que eu também já tive anteriormente em carteira. E entraria de novo, sem dúvida, se o mercado tiver um vento um pouquinho favorável, né? Um pouquinho mais de motivos aí para não perder esse suporte, né? Porque acho que assim, se estressar amanhã, aí esses ativos com certeza dificilmente eles conseguem segurar, né? Aí é aquela coisa, Maris, o cara está pensando, ele não se importa de ver o papel cair mais, sei lá, uns 20%? Porque ele vai comprar mais, ele está aportando todos os meses, ele tem caixa para comprar um pouco mais embaixo, e ele está comprando ao longo do tempo, aí realmente 20% para um papel que pode multiplicar algumas vezes ao longo do tempo, não é o que vai fazer tanta diferença para a pessoa, né? Mas procurando performance de curto prazo, tem que ficar mais atento para esses pontos, tá? Então, Sempar, Porto Belo, aí tem um outro ativo, né? Tem mais dois aqui, é a Cozã. Não vou entrar em detalhe para a gente não se estender muito, eu sei que o tempo é corrido, mentira. Cozã, ela tem uma faixa aqui entre R$14,00 e R$30,00 a R$13,00. É uma faixa também considerável aí, né? Mas entrando nesse bloco aqui, ó, de 7%, né? É 7% entre um ponto e outro, mas a partir daqui, a partir desse ponto que ela tocou hoje, né? Nos 14, 30, já começo a achar interessante. Ela poderia corrigir sim até os 13, então, se quiser começar a comprar aqui, né? A pessoa poderia fazer uma mão aqui, né? Se ela gosta do papel e ver fundamento, né? É uma Rumo, gente, dona das empresas Raizen, Rumo. Então, é uma empresa, assim, que quem quer se expor a esse setor, né? De energia, de biocombustível, é um papel interessante, tá? E aí, teria aí 7% para baixo aí, que poderia ainda cair. E assim, aí tranquilo, a pessoa faz a segunda mão aqui embaixo, pode ficar bem comprada, tá? Semim também seria outro papel. A gente vê aqui que fez um movimento muito forte, né? Ela fez uma alta, assim, estonteante no final do ano passado. A gente vê que tinha um ponto aqui muito forte de resistência, né? O papel aqui, ó. Deixa eu só mudar a cor do meu... Aqui, ó. O papel tocou aqui uma vez, tocou aqui outra vez. Era uma resistência, certo? Tocou aqui outra vez. Não conseguia vencer essa região, né? E aí, quando rompeu, aí também foi embora, né? O papel acelerou. Deixa eu até ver, para não falar besteira, ele subiu... Subiu... 66% em um mês e meio, Medina. Então, assim... E aí, também depois, teve uma correção muito aguda, né? Muito rápida. E agora volta aonde, exatamente nessa zona, que foi uma antiga barreira de preço, né? Uma vez que ela é rompida, depois o papel volta a testar esse patamar de preço, tende a virar um suporte, né? A nossa inversão de polaridade aí, uma resistência rompida, né? Muito forte, tende a virar depois um suporte relevante. E vice-versa, né? Então, acho que o SEMIN aí está chegando nesse ponto interessante, entre 4,90 e 4,70, tá? E acho que está bom aí de papéis, se o pessoal quiser mais algum aí, eu posso mostrar o que está aqui. TC News. Seu resultado é nossa marca.